Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco do momento ideal para se encerrar um ciclo reprodutivo aí no seu criatório, tá bom? Criador, todo criador ele gosta. Quanto mais filhote melhor, não é isso? Saiba que você não é o único não, tá certo? Aqui a gente também, como qualquer criador, quer ver a quantidade de filhotes que nós criamos multiplicar cada vez mais, não é isso? Porém, a gente precisa fazer tudo com moderação. Tudo dentro dos conformes, tá bom? E o título do vídeo de hoje é muito sugestivo e eu chamo muito a atenção do iniciante, tá certo? O iniciante, às vezes, ele não sabe aquele time certo da gente encerrar um ciclo reprodutivo. Então, nesse vídeo, eu vou estar deixando algumas dicas, alguns macetes que você pode estar absorvendo, tá? Se for necessário, e usufruir aí na sua criação, tá bom? É o seguinte, pessoal. Antes da gente começar a mostrar alguns indícios, é o seguinte, quando a gente fala em postura, a gente tem que saber que postura não dura só aquele período, aqueles 30 dias de vida do filhote, não, tá certo? Postura indica a própria fêmea pôr no ovo, a fêmea chocando e tratando de um filhote. Então, normalmente, os criadores dizem, ah, uma fêmea, ela faz em média 4 posturas durante o ano, não é isso? Então, assim, isso é uma referência. Não é um valor absoluto, tá? Mas isso é uma referência que a gente tem. Então, assim, cada postura, só para vocês terem uma ideia, os 5 primeiros dias, ela vai começar a pôr os ovos. Então, ela vai pôr um ovo, dois, três, quatro ou cinco. Digamos que os 5 primeiros dias é somente de postura. Após ela terminar essa fase de postura, o que é que vai acontecer? vai se iniciar a fase de choco. Ou seja, tem mais aí 13 a 15 dias de choco, não é isso? Só aí fazem 20 dias. Nasceu o filhote. Após o filhote nascer, tem mais 30 dias para a gente fazer o desmame. Ou seja, 20 mais 30, 50. Então, cada postura é uma média de 50 dias daquele trabalheira toda que a fêmea vai ter, ou o casal vai ter, tá certo? Então, pessoal, o que é que eu quero alertar com vocês? Eu quero alertar aqui. Se uma fêmea tem duas posturas, isso quer dizer 100 dias. Ou seja, quer dizer praticamente 3 meses e meio que uma fêmea vai estar se dedicando, se matando para cuidar dos seus filhotes. Vê que cansativo para ela, não é não? Agora, esses 3 meses e meio multiplica por mais 2 posturas. Ou seja, 7 meses que a fêmea vai estar tratando dos filhotes. Cansativo demais, não é não? Ou seja, é muito importante esses outros 5 meses do ano que a fêmea está em repouso e muda, o criador tratar bem, não é não? Então, assim pessoal, são 7 meses bastante desgastantes para a fêmea. Para muitos iniciantes que não sabem, a fêmea quando ela está chocando, normalmente ela demora muito a sair do ninho. Por ela estar demorando a sair do ninho, ela se alimenta muito mal, se alimenta muito pouco. Quando os filhotes nascem, ela vai tratar os filhotes, ela ingere aquele alimento, tritura nas suas moelas e vai voltar aquele alimento para os filhotes. Aquele bolo alimentar vai voltar para os filhotes para alimentar os filhotes. Ou seja, ela já se alimenta muito mal. Então, assim, nós criadores precisamos saber o momento ideal para encerrar a reprodução. Pensando sempre, primeiro, preservar suas aves, para você não perder a sua ave para o próximo ano. Em vez de você ter uma soma de quantitativos de aves, você vai acabar tendo uma subtração com a possível morte da fêmea ou até do macho, se você não tiver esses devidos cuidados. Então, assim, aqui no meu canari, o que é que eu faço? Começou a reprodução, eu começo a dar um polivitamínico à base de vitamina E. Está certo? Um outro detalhe, pessoal. Vitamina não é remédio. Portanto, não precisa você dar por quantidade de dias exatas. Cinco dias, dez dias, um mês. Não. Você pode dar durante todo o tempo, inclusive todo o tempo da reprodução, se você quiser. Se você pegar qualquer vitamina, qualquer polivitamínico, você vai ver que na bula ele não diz a quantidade de dias que você precisa dar. Está certo? Então, tirem isso de mente. Está certo? Usem aí. Está certo? Da forma correta que a bula orienta. Está certo? Que não vai ter problema nenhum. Uma outra situação aqui que é muito difícil o criador fazer isso. Banho de banheira, pessoal. Banho é saúde que você vai tornecer para as suas aves. Muitos criadores ainda têm aquele receio de colocar uma banheirinha nas gaiolas, seja no choco, seja tratando os filhotes, tratando a postura, porque acham que vai estragar o ovo, ela vai sair do choco. Pessoal, nada disso. Isso é mito, pessoal. Nada vai acontecer. Aqui no meu criatório, pelo menos uma vez por semana, todas as minhas aves eu dou banho. Seja adulto, seja filhote, seja em postura, enfim, não tem isso comigo e nunca tive problema nenhum. Está certo? Se eu estou falando aqui para você utilizar, pode utilizar que não tem problema nenhum. Está certo? Jamais vou falar uma coisa para colocar as suas aves ou o seu manejo em risco. Está bom? Tudo que eu falo aqui é o que eu faço aqui. Jamais, como eu estou dizendo, falo uma suposição. Está certo? Agora sim, situações que você vai notar que a fêmea já está pedindo o final do período reprodutivo. Pessoal, você, criador, iniciante, tem que estar muito ligado. Você vai notar que o estado físico daquela fêmea já não vai ser o mesmo do começo ou da metade da reprodução. Você vai ver ela muito abatida, às vezes muito magra, está certo? Em determinadas situações, você vai ver um pequeno repeno surgindo nela ou até uma muda sendo iniciada e é o grande problema. Muitos criadores acham que uma fêmea imuda, o que acontece? Ah, eu tenho aquela fêmea que está fazendo postura, vou pegar os ovos e vou botar nessa fêmea que está imuda que ela vai cuidar. Ela não vai pôr, mas vai cuidar. Não faça isso, pessoal. Muda requer tratamento daquela água. Está certo? Outro ponto que você tem que levar em consideração que acontece muito e que é comum, inclusive, fêmea, quando ela está demonstrando cansaço, você nota na face dela, ao redor do bico você vai ver um certo despeno, ou seja, você vai ver que vai estar faltando penas ou ao redor do bico ou nessa parte aqui do cantinho do bico ou nos olhos. Muita gente, inclusive, acha que isso é uma boba viária. Vê que situação onde, na verdade, não é. É só o estresse da reprodução. Então, assim, pessoal, se liguem, está certo? Se liguem no momento ideal. Para vocês terem uma ideia aqui, só nos amarelos mosaicos, 37 gaiolas de reproduzindo. Eu só estou com 12 agora reproduzindo. As fêmeas já estão parando e essas 12 já estão na quarta e última postura e a gente vai cessar. Está certo? Como eu disse no início, criador, ele gosta de quantidade. Mas, às vezes, essa quantidade tem que ser tudo em um planejamento. Não pode sair do planejamento porque estamos tratando com vidas. Está certo? E, principalmente, nós amamos nossas aves. Não é isso? Então, assim, pessoal, vídeo de hoje eu quis deixar um alerta porque em muitos cantos, em muitos criadores, está se encerrando o período reprodutivo e, às vezes, o criador, por querer sempre algo mais, acaba querendo levar mais e não sendo correto e acaba estragando sua aves. Está certo? Então, saiba muito bem, pessoal. Conheça suas aves. Saiba o time para acessar o período reprodutivo e curtir os filhotes que você teve aí. Não é isso? Então, assim, o vídeo que eu queria falar para vocês hoje era somente isso, o time ideal, qual o momento ideal de se encerrar o período reprodutivo aí, está bom? Espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esquece de não, pessoal. Deixe o like. O like é importante demais para o nosso canal. Está bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima. Um forte abraço para o amigo Luiz Neto. Estamos juntos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.